O pastor Marcos Seyfent, ele rasga o verbo, ele diz que os pregadores não estão pregando como deveriam pregar. Presta bem atenção na mensagem, fica até o final e não esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Que Deus te abençoe e vou deixar o link da mensagem aqui na descrição, tá bom? Na verdade o link do canal aqui na descrição, que Deus te abençoe. Irmãos, o propósito de uma liturgia, o conteúdo de uma mensagem, os hinos que se cantam numa igreja, o louvor que se apresenta, não visam e não podem visar, não podem objetivar entreter lobos. Tudo que se faz aqui tem que ter um propósito só, alimentar ovelhas. Muitas vezes eu vejo algumas situações em alguns lugares por onde eu vou, estou falando de igrejas, onde parece que toda programação tem o objetivo de entreter lobos e não alimentar ovelhas. Esse não é o nosso propósito aqui. Então é possível que lobos que venham aqui se sintam desconfortáveis a ponto de dizer não volto mais, porque é boring, é isso, é aquilo. Vá em paz, aqui não se distrai, não se entretém lobos, aqui se alimentam ovelhas. E orem por nós queridos, nos púlpitos, nossos púlpitos eu digo tem que continuar sendo púlpitos e não palcos. Irmãos, na igreja de Deus não há lugar para entretenimento. Na igreja de Deus há lugar para pregação do evangelho preto e branco como ele é, claro e cristalino como ele é. Definitivamente, irmãos, não me considero saudosista, mas estando nessa igreja por 64 anos, porque tive o privilégio de nascer já no contexto adventista, eu tenho saudades do tempo em que os pregadores pregavam. Tenho saudade dos tempos em que pastores eram homens nos quais se via um reflexo de Deus. A começar pela sua maneira de vestir. Eles passavam uma imagem positiva acerca do Deus que pregavam. Hoje estou vivendo uma era em que vejo muitos pregadores se vestindo como adolescentes, mostrando para os adolescentes que eles estão tão desorientados quanto eles. Porque nossos pequenos estão precisando de modelos para seguir, só que os modelos estão meio perdidos. E isso não pode acontecer, queridos. na medida em que o tempo passa, eu noto uma mudança que me preocupa, eu tenho que confessar. Os pregadores de outrora pareciam mais conscientes e convictos de que a volta de Jesus estava próxima. Isso era refletido em suas pregações. Isso era refletido em sua vida. A igreja refletia isso, porque em geral as igrejas são a cópia dos líderes que têm. Mas, com o tempo, parece que nossa visão da iminência da volta de Jesus está ficando anuviada. Na medida em que nós nos aproximamos mais, está dando a impressão de que a volta de Jesus está se tornando algo mais distante, menos tangível, possível ou alcançável. Irmãos queridos, me preocupa quando eu vejo que a urgência do preparo para o encontro com Cristo parece estar desaparecendo do nosso meio. Parece que nós estamos nos cansando de ser diferentes. A impressão que dá às vezes é que nós estamos nos cansando de ser santos. Eu um dia ouvi alguém dizer, ó, sabe de uma coisa? Eu me cansei de ser certinha. Cansou de ser certinha. Dói, é triste ouvir isso. Mas, amados, Jesus está às portas. E outro dia eu ouvi um dos grandes pregadores dessa igreja afirmar que está havendo um empobrecimento do púlpito adventista. E o pior, irmãos, é que ele tem razão. Como pastores e pregadores adventistas, nós não estamos aqui, irmãos, para fazer proposições ou para expressar suposições. Nós estamos aqui, queridos, para pregar declarações, para fazer declarações. declarações de verdades absolutas, vindas de um Deus absoluto, que nunca falha e nunca erra. E essas verdades têm que ser apresentadas como assunto de vida ou morte. Um dia foi dirigido ao profeta Ezequiel, chamado por Deus. Deus dirigiu a ele o chamado. E esse chamado está no capítulo 2 do livro que leva o seu nome, versículos 6 e 7. E eu até aproveito para convidar você para ler comigo. O que Deus disse ao profeta Ezequiel ao chamá-lo para o ministério profético. Ezequiel, capítulo 2, versículos 6 e também o versículo 7. Notem só o que diz o texto sagrado. Ezequiel, capítulo 2, versículos 6 e também o versículo 7. Aqui diz assim, Ezequiel 2, versos 6 e versos 7. Lemos, E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarsas e espinhos para contigo. E tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Observem, queridos, que o problema não é novo. O profeta Ezequiel, já nos seus dias, lidava com um povo rebelde. E Deus, procurando encorajá-lo, animá-lo, Deus dizia, levanta-te e prega. Prega o que eu te disser para pregar. Doa a quem doer. Sabem, amados, os tempos que nós vivemos, são tempos solenes. E eu creio que não demora muito, Jesus vai aparecer nas nuvens dos céus. Antes de introduzir o seu povo na terra prometida, Deus deu a eles uma ordem que, nos dias de hoje, pareceria incabível, pareceria absurda, mas Deus disse a eles, olha, quando vocês tomarem posse da terra prometida, façam o seguinte. Leiamos Deuteronômio, capítulo 7, versículos de 1 até o versículo 6. Olhem o que Deus disse, que seu povo deveria fazer, ao eles tomarem posse da terra prometida. Deuteronômio, capítulo 7. Lemos a partir do versículo 1, o seguinte. Deuteronômio 7, a partir do verso 1 até o versículo 6. Aqui lemos, quando o Senhor teu Deus, te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora, muitas nações de diante de ti, os Eteus, os Girgazeus, os Amorreus, os Cananeus, os Ferezeus, os Eveus, e os Jebuseus, sete nações, mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus, as tiver dado, diante de ti, para as ferir, o que diz agora o texto? Totalmente as destruirás, não farás com elas conserto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém assim lhes fareis, derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós erais em menos números do que todos os povos. E o verso 8 que não está incluído aí diz, mas o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte, e vos resgatou da casa da servidão, e da mão de faraó, rei do Egito. Irmãos, por que teria Deus dado semelhante ordem? Que o seu povo ao penetrar na terra prometida, deveria destruir completamente os seus inimigos. Não deveria ter nenhuma relação com eles, não deveria estabelecer nenhum tipo de amizade, ou de intimidade, não deveria dar seus filhos para se casarem com as filhas deles, nem tomar as filhas deles para casarem com seus filhos e vice-versa. Qual seria o problema, queridos? Deus não queria que o seu povo se misturasse. Eu sei, hoje chamam isso de exclusivismo. Well, pois fique sabendo que Deus é exclusivista. Ao mesmo passo em que Ele é inclusivista. Deus é inclusivista no sentido de que a salvação que Ele oferece está ao alcance de todos. Todos são incluídos no plano da salvação. Mas para os salvos, Deus se torna exclusivista. Meus filhos, não se misturem com eles. Aqueles que não quiseram ser salvos, se tornam uma ameaça para os salvos. Há um perigo, irmãos, quando nós continuamos entretendo relações com aqueles que não professam a nossa fé. Há um perigo muito grande, quando nós começamos a contemplar como eles vivem, começamos a sentir saudades das panelas do Egito. Há um perigo muito grande, irmãos, quando nós começamos a achar que o caminho dos céus é muito estreito. Não, ele não é. Ele pode ser estreito para o ímpio, mas para o salvo, quando alguém aceita Cristo e pela graça de Cristo, você logo percebe que o caminho é suficientemente confortável para se caminhar nele. Sim, depende só das suas prioridades. Depende de onde estão suas prioridades focadas. Qual é o problema de misturar? Irmãos, misturar é um perigo, por quê? Misturar significa mesclar, combinar, ou fundir em uma só massa, de modo que as características individuais desapareçam. Essa é a definição que o dicionário oferece para misturar. Ou seja, mistura, meus queridos irmãos, é nada mais, nada menos do que a mescla de dois elementos, fazendo com que eles percam suas características individuais, originais e assumam um caráter novo, particular e diferente. Eis o perigo da mistura. Os irmãos se lembram, o que foi que provocou a ira de Deus sobre os antediluvianos? Você seria capaz de dizer o que foi que fez com que Deus mandasse o dilúvio? Eu sei que você sabe, porque você lê a Bíblia. Gênesis capítulo 6, versículos de 1 a 3, nos lembram, por que foi que Deus mandou o dilúvio? Gênesis 6 de 1 a 3 diz, e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão cento e vinte anos. notaram, queridos, qual foi a essência do problema? O que foi que trouxe a destruição do mundo antediluviano? Porque os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. Irmãos, os filhos de Deus mencionados aqui eram os descendentes de Sete. Os senhores sabem que Sete, o nome Sete significa compensação. Sete foi aquele filho que Deus deu a Adão e Eva, depois que Caim matou Abel. Sete veio como uma compensação pela perda do filho Abel. Ele foi o filho que nasceu, Gênesis 4, 25, deixa isso bem claro, e seu nascimento veio então como uma compensação. No livro desejado de todas as nações, nós lemos, Sete era de estatura mais nobre do que Caim, e Abel inclusive. E parecia-se mais com Adão do que os demais filhos. Tinha caráter digno, seguindo as pegadas de Abel. Oh irmãos, a essa altura, a humanidade havia crescido muito em maldade e em número. Os descendentes de Caim haviam instituído aberta e publicamente a rebelião. A desobediência e o desdém para com Deus, para com seus princípios, e para com os princípios do seu governo. Em Gênesis capítulo 4, versículo 26, nós lemos, a Sete também nasceu um filho a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Embora, irmãos, o nome do Senhor tivesse sempre sido invocado antes, Enos estabeleceu o culto público a Jeová. E a fim de estabelecer assinalado contraste entre os descendentes de Caim e os filhos de Deus, Enos instituiu a adoração coletiva ao Senhor. Caim, recebendo a maldição de Deus, retirou-se da casa do seu pai. E em seu estado de rebelião, quando Caim saiu da casa de seu pai, ele também saiu da presença do Senhor. Rejeitando a promessa do Éden restaurado. E, por fim, Caim fundou, inclusive, uma cidade a qual ele deu o nome de seu filho Enoque. É outro Enoque, não é o Enoque que você está pensando. Enoque, filho de Caim. E quando a gente observa atentamente o desenrolar da história, a gente vê que, ao crime de assassínio, Caim abriu caminho para um desafiador e jactancioso modo de proceder, que foi imitado pelo seu filho Lameque, que é o quinto descendente. E Lameque, a despeito, a pesar, além de todos os pecados que cometeu, Lameque foi o primeiro a cometer o pecado da poligamia. Lameque foi o primeiro a ter uma segunda mulher. Vejam a procedência do problema. Começou com Lameque, um filho rebelde, de um homem rebelde chamado Caim. Abel, por outro lado, queridos, levaram a vida pastoral, habitando em tendas. E os filhos de sete seguiram o mesmo estilo de vida, considerando-se estrangeiros e peregrinos na terra, buscando uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial, que é mencionada lá em Hebreus, perdão, capítulo 11, dos versículos 13 ao 16. Irmãos, por algum tempo, essas distintas gerações permaneceram totalmente separadas. A geração de Caim e a geração de Abel, por algum tempo, elas permaneceram distintas, separadas. Aos poucos, porém, a raça de Caim, espalhando-se do lugar em que, a princípio, havia se estabelecido, dispersou-se pelas planícies e vales, onde os descendentes de sete habitavam. E os filhos de sete, quando viram que estava sendo introduzido no seu meio, uma influência negativa dos filhos de Caim, sabe o que fizeram? Eles abandonaram os vales e se mudaram para as colinas, a fim de permanecer longe dos descendentes de Caim. Acontece, queridos, que enquanto durou essa separação, os filhos de sete mantiveram a sua pureza e fidelidade, mantiveram o seu culto a Deus. Mas, lamentavelmente, com o decorrer do tempo, eles começaram a descer a montanha e a instalar-se nos vales, misturando-se com os descendentes de Caim. E essa associação começou a produzir resultados terríveis. Como lemos em Gênesis, capítulo 6, versículo 2, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram o quê? Formosas. Eu um dia vou voltar a esse texto, os senhores verão um dia que eu falar aqui sobre joias e adornos, eu vou voltar a esse texto, mas eu já vou antecipar algo que eu vou falar naquele então. Que impressão que você tem quando você lê esse texto? A impressão que dá, pelo menos para mim, é que as filhas de Deus não eram não eram formosas, não é assim? É a impressão que eu tenho. Porque os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Quer dizer isso que as filhas de Deus não eram formosas? Não. Parece, mas não é. Se você olhar a palavra hebraica para formosas, é a palavra tobe. E tobe também se traduz como prazenteiras. Tobe também se traduz como amantes de delícias. Em outras palavras, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram malandrinhas. como no frana crioulo. É, é isso que eles viram. Não era a beleza. A aparência delas, queridos, a sua beleza era só uma casca. Elas não tinham nada por dentro. Eu me lembro no Brasil, quando eu era garoto ainda, eu me lembro que no Brasil, acho que até hoje eles ainda fazem, eles escrevem mensagens atrás dos caminhões. E uma vez eu li uma mensagem dessas numa traseira de um caminhão que dizia assim, mulher de beira de estrada é como circo, só tem armação. Tem nada por dentro. Sabem, as mulheres, as filhas dos homens, foram, os filhos de Deus foram atraídos pelas filhas dos homens. No livro Patriarcas e Profetas, página 81, nós lemos, os filhos de sete, atraídos pela beleza das filhas dos descendentes de Caim, desagradaram ao Senhor, fazendo o que irmãos? Quando um filho de Deus se casa com alguém que não pertence ao povo de Deus, esse filho de Deus está fazendo o que? Eu sei, eu sei, é complicado, é até duro, mas está fazendo o que irmãos? Desagradando ao Senhor. Guarde isso com você e sigamos a leitura. Então, eles desagradaram ao Senhor casando-se com elas, misturando-se com os depravados, tornaram-se semelhantes a eles no Espírito e nas ações. irmãos, esse é o mesmo mal que está assediando o povo de Deus hoje. Eu fico tão feliz quando eu vejo um Gilberto casando-se com uma Maria. Eu fico tão feliz quando eu vejo um Eli casando-se com uma menina bonita dessa igreja. eu fico tão feliz quando eu vejo os nossos jovens descobrindo aqui dentro a sua contraparte. Amém! Irmãos, escutem, a gente casando com a pessoa que professa a nossa fé, a gente se casando com alguém que como nós cresceu nessa igreja. ainda não é fácil levar a vida matrimonial. Imagina quando a gente cruza a linha e vai buscar lá fora. Depois vem as lágrimas, depois vem os problemas, depois vem as consequências. Irmãos, quanta gente está culpando o diabo por problemas que são apenas Galatas 6,7. É a lei da semeadura e da colheita. Tem muita gente que culpa o diabo. O diabo tem nada a ver com isso não, amigão. Foi você que decidiu ir por esse caminho. O diabo tem nada a ver com isso não, irmãzinha. Foi a senhora que escolheu essa figura aí que está te fazendo a vida um inferno. A escolha foi sua. Assuma! Às vezes a gente fica é o diabo. O que o diabo foi você? A decisão foi sua. Você está colhendo o que semeou. Fuma a vida inteira e depois o diabo me fez esse câncer. O que o diabo tem a ver com isso? Foi você que acendeu o primeiro cigarro. Eu nunca vi o diabo acender um cigarro e enfiar na boca de ninguém. A decisão é do indivíduo de acender e dar a primeira pitada. É que nem droga. Eu, quando criança, adolescente, eu tomei um propósito comigo de nunca tocar em droga e eu disse Senhor, me ajuda e nunca me envolver com sexo. Eu era uma criança quando eu decidi isso. E pela graça de Deus, irmãos, Deus me ajudou porque Deus sempre ajuda. Quando a gente faz a parte da gente e clama por Ele, Ele sempre ajuda. Sabe qual é um dos grandes problemas da droga? É que quando a pessoa toma a primeira dose, ela experimenta algo que ela nunca tinha experimentado antes. Acontece que aquele estado de euforia passa e passa rápido até. Se você estava nesse nível e tomou a droga e ela te levou para esse nível, assim que o efeito dela passar, você não vai voltar para esse nível. Você volta mais baixo. Você nunca vai voltar para o nível que você estava. Você vai voltar pior. Aí o que você vai fazer? Para voltar lá para cima, a mesma dose não serve porque você já estava aqui quando você foi jogado para ali. Agora você está aqui, então a dose tem que ser um pouco mais forte para te jogar lá em cima. Você toma uma dose mais forte e você vai lá. Só que o prazer que você sentiu da primeira, você não sente mais na segunda. Só que você diz, ah não, eu quero aquilo que eu senti. Uma dose um pouquinho mais forte. Não chegou. Ah não, mas eu quero aquilo, uma dose um pouco mais forte. E aí você morre de overdose. Porque overdose, você está tentando chegar naquele lugar que você tinha e você nunca mais vai conseguir. O diabo é cruel, queridos. Por isso, o grande segredo é não tomar a primeira dose. mas se já tomou, clame a Deus por misericórdia que Ele te ajuda a se libertar. Droga é uma droga irmãos. Mas o pecado de se misturar irmãos, parece haver entre os filhos de Deus um irresistível desejo de fundir-se, misturar-se, mesclar-se com o mundo. Às vezes isso se manifesta na maneira como nós nos vestimos irmãos. Irmãos amados, quando nós nos tornamos cristãos, Paulo diz que nós damos uma meia volta. Isso chama-se conversão. Nós antes andávamos em direção ao mundo, nos convertemos. Converter é isso aqui, virar radicalmente as costas para a direção na qual você ia e voltar para a direção de onde você veio. Isso é conversão. Isso quer dizer que quando eu andava nessa direção, eu me vestia de uma maneira. Eu me divertia de uma maneira. Eu comia de uma maneira. Eu bebia de uma maneira. E aí, mas quando eu fiz isso, tudo muda. Eu preciso pegar o meu guarda-roupa de quando eu andava naquela direção e talvez jogá-lo todo fora e começar de novo. Vestindo-me de forma apropriada, de forma decente. Sua vestimenta fala muito mais do seu caráter do que você imagina. Sua aparência exterior, ela projeta uma imagem a seu respeito que você não tem ideia. Os estudiosos cientistas do comportamento humano dizem que quando uma pessoa nos vê pela primeira vez, tão somente baseado na nossa vestimenta, na nossa apresentação pessoal, eles fazem dez julgamentos a nosso respeito. Dez. Por isso, as empresas sérias se preocupam muito em estabelecer um dress code para seus funcionários. Por isso que médico se veste como médico. que médico tem que passar confiança. Você tem que olhar para o médico e sentir confiança, já na sua aparência pessoal. Por isso que piloto se veste como piloto, porque a vestimenta dele, sua presença, tem que passar confiança. Por isso que advogado se veste como advogado, juiz se veste como juiz, por isso pastor tem que se vestir como pastor. e cada profissional que se preza se apresenta da maneira como ele quer ser visto, ou seja, se quer ser respeitado, apresente-se de maneira respeitosa. Eu já mencionei aqui que é a criadora da minissaia, ao dar uma entrevista para a revista Newsweek, foi perguntada a ela, o que é que você tinha em mente quando você desenhou a primeira minissaia? a resposta dela, uma palavrinha só de três letrinhas, sex, era tudo que ela tinha em mente quando ela desenhou a minissaia. E naquela entrevista foi perguntado o que uma mulher vestida de uma minissaia, que mensagem ela está passando para os que a observam? A criadora da minissaia respondeu, I am available for sex. É mole? Você entende porque é que uma filha de Deus não usa minissaia? Não é porque sua igreja é quadrada? Não é porque não, é porque você não é um produto à disposição do público, você não é nenhuma prostituta, você é uma filha de Deus. Agora, muitas vezes não vestimos a minissaia, mas nós vestimos uma roupa irmãos que cola no corpo, que mostra cada curvatura do corpo. Minha pergunta é qual é a sua intenção ao sair com a roupa dessa? Qual é a sua intenção? Às vezes se vai para o gym com uma roupa que ficaria bem para você usar dentro de casa, ir do banheiro para o seu quarto e voltar. Porque hoje, irmãos, as mulheres têm usado umas calças coladas no corpo. Eu só penso assim, não deve ter marido para sair na rua com uma roupa dessa, ou não tem marido ou não tem pai nem mãe. Porque eu jamais deixaria uma filha minha sair com uma roupa daquela do nível de indecência que é provocativa e vão para o ginásio e lá fazem aquelas poses para fazer exercício, na maioria das vezes, irmãos, cientes, porque o que não falta nessas academias é espelho, cientes de que estão apenas provocando maridos e destruindo lares. Uma filha de Deus não faz isso. Eu não posso admitir, eu não posso conceber uma filha de Deus, uma mulher cristã usando essas legs e indo para as academias. Eu não concebo essa ideia. Se está, não me, não tente me convencer de que você é uma pessoa séria, que você não é. Se fosse, não botaria uma roupa dessa e sairia da porta da sua casa para fora. Ah, tá bom, eu sei, você pode dizer, ah, pense o que você quiser pensar. Mas uma coisa eu te digo, você não está representando o seu Deus. Porque para o seu Deus você é muito especial. Muitas vezes, irmãos, nós expressamos nosso desejo de misturar-nos pela maneira como nós escolhemos nossas amizades. E até mesmo na igreja, irmãos, nós estamos hoje importando em algumas igrejas, graças a Deus não é o caso aqui, sábado passado nós tivemos aqui o Dr. Keith pregando para nós e ele quando saiu daqui, pelo menos três vezes, ele falou para mim ocasiões diferentes, acho que ele se esqueceu que eu já tinha falado duas vezes, mas pelo menos três vezes ele me disse, pastor, igreja igual a sua, não existe mais. palavras dele, igreja igual a sua não existe mais. Com os olhos assim, fui para uma reunião essa semana na conferência, o assistente imediato do presidente veio a mim, Dr. Delaray, e ele me disse, uau, Dr. Keith esteve me falando sobre sua igreja, eu fiquei impressionado com o que ele me disse, Delaray me falando, irmãos, eu louvo ao meu Deus, porque nós estamos apenas lutando, irmãos, para fazer o que Deus manda, nós estamos chamando atenção, não deveríamos, porque todo mundo deveria ser assim, então, amados, lembremos-nos, nós estamos aqui para representar o nosso Deus, eu li um pensamento que dizia assim, Cristo colocou a sua igreja no mundo, e Satanás não tem feito outra coisa, senão colocar o mundo na igreja, queridos, isso é muito forte, e eu quero dizer aos senhores amados irmãos, que quando uma igreja exerce pequena influência sobre a comunidade, é uma prova de que a comunidade está exercendo uma grande influência sobre essa igreja, isso é fato, o alvo de Deus para seus filhos foi claramente definida nas palavras de 2 Pedro 1 versículo 16, quero me perdoar, 1 Pedro 1 versículo 16, sede, 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 porque eu sou, lembre-se na oração inicial, eu disse adeus aqui, porque o nosso hino de entrada, foi na invocação que eu disse, o nosso hino de entrada, nos lembra que santo é o nosso Deus, e nós viemos aqui irmãos, porque nós queremos ser santos, cabe um amenzinho aqui, sim ou não? Amém? Nós viemos aqui porque queremos ser santos, como santo é o nosso Pai que está nos céus, e os senhores sabem muito bem o que significa ser santo, ser santo não é sinônimo de ser fanático, ser santo é sinônimo de ser diferente, ser santo é sinônimo de ser separado para uso sagrado, você e eu fomos tirados do mundo separados para um uso sagrado, nós precisamos ser santos porque nosso Deus é santo irmãos, infelizmente porém, muitos parecem não estar dispostos a ser um povo separado, a ser um povo peculiar, a ser um povo diferente, sim porque há um preço a se pagar por isso, alguns às vezes irmãos parecem sentir saudades do tempo do mundo e começam a colocar de volta coisas que usavam quando estavam no mundo, irmãos que pena, que pena, muitos porque vão para uma festa de casamento se sentem autorizados a vestir algumas coisas estranhas porque não, eu estou indo para um casamento e daí você está perdendo sua grande chance de brilhar e a gente se pinta porque não é um casamento casamento a bíblia não dá abertura para você deixar de ser cristã porque está indo um casamento você está jogando fora uma grande chance de testemunhar eu nunca me esqueço irmãos em 1986 eu era departamental de jovens de uma conferência no Brasil e o líder meu na união era o pastor Bulhom e nós fizemos muitos eventos juntos para a juventude da minha conferência e num desses eventos nós estávamos trabalhando para um projeto para reunir 15 mil jovens e num sábado à noite nós ficamos ali 40 dias naquela cidade montando a infraestrutura porque viriam jovens do Brasil e da América Latina da América do Sul e num sábado à noite convidaram o pastor Bulhom e a mim para irmos a um casamento a uma festa de casamento e nós fomos não perdão domingo à noite domingo à noite domingo à noite casamento foi à tarde à noite fomos lá para essa festa de casamento e era num sítio de um irmão e quando chegamos ali pastor Bulhom e eu ficamos um pouco de lado Bulhom na época ainda não era o famoso Bulhom que ele é hoje Bulhom na época ainda era pouco conhecido então a gente estava assim de lado nós dois observando os jovens conversando e era um sítio e tinha assim uma pequena elevação nós ficamos ali olhando a juventude aí o pastor Bulhom disse assim você está vendo aquela menina de azul ele disse olha a diferença e eu disse não já notei irmãos parecia uma uma gota de óleo na água uma menina totalmente diferente para o bem sem nenhuma maquiagem sem nenhuma vaidade com uma vestimenta decente a moça tinha um brilho uma beleza que que a destacava das demais e o pastor Bulhom dizia veja veja aquilo ali deveria ser a norma e infelizmente a exceção a regra irmãos queridos assim tem sido há um preço a se pagar e muitos parecem sentir-se cansado das regras dos regulamentos estabelecidos por Deus para reger a vida do seu povo parecem não resistir a primeira oportunidade que tem para desenterrar a velha natureza o velho homem mas Deus nos diz vós sois geração eleita o sacerdócio real a nação santa o povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz irmãos Moisés compreendia que só havia uma coisa que tornava o povo de Deus especial Moisés entendia que o que os tornava diferente dos demais povos era a presença de Deus no meio deles é muito interessante quando a gente lê êxodo capítulo 33 é um outro texto que eu vou ler quando eu falar aqui de joias sobre joias mas Deus vinha acompanhando o seu povo desde que saíram do Egito quando você chega no capítulo 33 de êxodo Deus diz chega não vou mais no meio de vocês não não eu vou mandar um anjo com vocês vou expulsar os inimigos mas eu não vou no seu meio não vou com vocês mais e Moisés entra em pânico e diz Senhor Senhor peraí o que está acontecendo por que o senhor não vai conosco se você ler a versão linguagem de hoje você vê ali êxodo 33 você pode ler dos versos 1 até o verso 6 Deus diz eu não vou no meio de vocês sabe por quê porque vocês estão usando joias escute o uso de joias é sinônimo de expulsão de Deus da sua vida você entende porque é que cristão não usa joias mas como eu digo não vamos falar um dia só sobre isso acontece que Moisés fez um apelo a Deus em êxodo 33 versículo 15 Moisés disse Senhor escute se a sua presença não for conosco não nos faça subir desse lugar em outras palavras Senhor se o Senhor não for conosco não tira a gente daqui porque a gente também não vai sem o Senhor não tem negócio nós não vamos sair daqui sabe o que que Deus disse tire as joias então tire as joias e aí eu vou ver o que eu vou fazer com vocês vamos falar sobre isso de novo eu quero ressaltar mas no verso 16 irmãos é interessante que Moisés fala assim para Deus acaso não é por andares conosco de modo que somos o que irmãos somos separados eu e o teu povo de todos os povos da terra nota irmãos o que é que os mantinha separados dos outros povos da terra o que que era a presença de Deus no meio deles era isso que os mantinha separados era isso que os tornava especiais era disso que vinha o seu poder era daí que brotavam os milagres que eles testemunharam porque Deus estava no meio deles irmãos escutem remova a presença de Deus do meio do seu povo e o seu povo se torna como qualquer outro povo por isso que o diabo tem feito de tudo para remover a Deus do nosso meio e por isso queridos Deus estabeleceu normas e princípios pelos quais vivemos nós sabemos Deus estabelece como é que Ele quer ser adorado é Deus quem decide como eu me visto não sou eu que decido especialmente falando de pastores porque eu ouço tanto argumento tem que ser jovem tem que ser jovial escute Deus decidiu aqui definiu aqui como o sacerdote tinha que se vestir as cores da roupa os detalhes até das suas peças íntimas underwear Deus disse como deveria ser outro dia eu fui calçar uma meia e eu descobri que ela estava furada e eu pensei se eu botar dentro do sapato quem é que vai ver mas eu pensei peraí eu estou indo perante o meu Deus eu vou de meia furada vou nada eu tenho uma que não está furada bora bota a que não está furada são detalhes queridos que é entre eu e Deus não precisa alguém vir me dizer sabe você sabe quando você se veste você se para diante de um espelho eu tenho certeza e aí você deve responder aquela pergunta para você mesma estou eu me vestindo para honrar o meu Deus ou para me tornar sexy e fazer homens pecarem homens também escutem homens estou eu me vestindo para honrar e glorificar o meu Deus ou para aparecer sei lá o que que eu nem sei o que você sabe a resposta você sabe e se você tiver um cônjuge consagrado e convertido esse cônjuge vai te ajudar muito porque minha esposa e eu fazemos assim um ajuda o outro olha essa roupa não está 100% não um ajuda o outro e assim deve ser queridos seremos diferentes e especiais irmãos somente na medida na proporção em que a presença de Cristo se fizer evidente entre nós foi por isso que Deus em Deuteronômio alertou Israel a evitar qualquer mistura com o mundo porque isso os levaria a sair da presença deles dele isso o tiraria do meio deles foram ordenanças irmãos claras e eles foram ordenados orientados a tratar sem misericórdia com o espírito ímpio e pagão dos seus dias Deuteronômio 7 versículos 2 a 4 ao ferir as nações totalmente as destruirás não farás com elas conserto nem terás piedade delas nem te aparentarás com elas porque elas os fariam desviar de mim Paulo é muito claro em dizer que as más companhias corrompem os bons costumes ó meus queridos Josué previniu também os filhos de Deus você conhece Josué 23 versículo 13 Josué referindo-se a aquelas nações ele disse elas vos serão por laço e rede açoite as vossas ilhargas e espinhos aos vossos olhos até que pereçais dessa boa terra que o Senhor vosso Deus vos deu sabe irmãos textos como esses explicam o porquê do sofrimento na vida de muitos cristãos é por causa da afinidade com o mundo se esquecem de que a amizade do mundo é inimizade contra Deus e qualquer que quiser ser amigo do mundo Tiago 4 4 lembra isso se constitui inimigo de Deus você e eu temos que nos definir você sabia que quando um cristão é definido ele é feliz sabia disso tem muito cristão infeliz tem sim tem muito cristão infeliz na igreja sabe porquê porque nunca se definiu estão na igreja mas com saudade do mundo passam o sábado doido que acabe finalmente acabou o sábado aleluia você é um cristão infeliz vem a igreja sábado unicamente para não ficar mal o que vão pensar de mim o pastor vai ler meu nome lá da frente é melhor eu ir já tem dois sábados que ele lê meu nome deixa eu ir lá para o pessoal não pensar mal de mim então vem por sabe agora quem ama a Deus um cristão definido ele é como o salmista o salmista no salmo 122 versículo 1 fala o que quem lembra alegrei-me quando me disseram vamos aonde vamos a casa do senhor irmãos o salmista eu imagino deveria ser um dos primeiros a chegar no santuário no templo quando a gente ama alguém a gente tem prazer de estar na presença desse alguém eu pelo menos quando eu namorava o brother eu queria chegar antes da hora marcada e ficar até depois da hora possível porque tinha horário os pais da minha namorada tinha um horário namorada de tal hora até a hora e aqui ó as vistas quando a gente ama a hora voa quando a gente não ama a gente fica assim que hora que esse sermão esse sermão vai acabar oh meu uff tudo é uma questão de amor de coração amados quando a gente vai para o novo testamento a gente vê que Deus dá uma ordem ali não menos contundente ao condenar o pecado de se misturar sim interessante que aqui a gente vê que o mesmo Deus que falou por Moisés lá no velho testamento no novo testamento fala por meio de Paulo e eu quero já estou encerrando mas quero ler com você segundo aos coríntios 6 versículos 14 a 18 segundo aos coríntios 6 versículos 14 a 18 vejam só o que Deus nos fala através do apóstolo Paulo segundo aos coríntios capítulo 6 a partir do versículo 14 olhem só o que Paulo nos fala aqui inspirado por Deus leia comigo por gentileza na minha bíblia eu já sublinhei isso tantas vezes que está quase até difícil de ler segundo aos coríntios capítulo 6 versículos 14 até o versículo 18 aqui diz não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas e que concórdia existe entre Cristo e Belial ou que parte tem o fiel com o infiel e que consenso tem o templo de Deus com os ímpios porque vós sois o templo do Deus vivente como Deus disse neles habitarei e entre eles andarei e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo pelo que saí do meio deles e apartai-vos diz o Senhor e não toqueis nada em mundo e eu vos receberei e eu serei para vós pai e vós sereis para mim filhos e filhas diz o Senhor Todo-Poderoso irmãos do Velho Testamento quando Deus quis revelar seu poder ou o poder de sua presença para aqueles ímpios egípcios ele traçou uma linha de separação entre o povo de Gózen o seu povo e o resto dos egípcios êxodo capítulo 8 versículos 22 e 23 nos mostra isso de maneira tão clara irmãos e é algo tão marcante tão interessante que eu eu gostaria de ler êxodo capítulo 8 versículos 22 e 23 veja só o que nós lemos aqui pelo menos na versão que eu tenho em mãos eu leio assim e porém separação entre meu povo e o teu povo aqui a mensagem estava sendo dada para faraó amanhã será este sinal e o Senhor fez assim e o versículo ah perdão deixa eu ler o 22 eu li o 23 é 22 e 23 e naquele dia eu separarei a terra de Gózen em que o meu povo habita a fim de que nela não haja enxames de moscas para que saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra e porém separação entre o meu povo e o teu povo amanhã será este sinal Deus aqui deixa bem claro para faraó olha você vai saber quem é meu povo e o seu você vai ver a diferença entre um e outro porque eu vou fazer separação entre os dois e você amanhã verá irmãos tão fortemente ficou evidenciado para faraó a peculiaridade daquele povo tão claramente ficou demonstrado o poder da presença de Deus entre seu povo que faraó não teve outra alternativa a não ser confessar dessa vez pequei o Senhor é justo mas eu e o meu povo somos o que irmãos ímpios queridos quando o povo de Deus vive a altura dos princípios que Deus estabeleceu o ímpio lá fora olha para nós e chega a essa conclusão o Senhor é justo mas eu e o meu povo somos ímpios sabe nós confundimos o povo lá de fora nós confundimos o ímpio quando nós nos dizemos justos e nos vestimos como eles nos divertimos como eles comemos como eles bebemos como eles fazemos as coisas que eles fazem assistimos os mesmos vídeos e filmes que eles assistem conversamos como eles falamos besteiras como eles falam nós nos confundimos mas quando a gente mantém nossa postura nossa conduta queridos eles chegam a essa conclusão uau eu eu sou injusto eu preciso de um Deus eu preciso dessa vida eu preciso desse exemplo somente quando reconhecerem sua condição de ímpios irmãos é que os homens buscarão a Cristo e se renderão a Ele irmãos o mundo hoje está precisando de uma manifestação mais evidente da presença de Deus e os instrumentos que Deus escolheu para revelar a sua presença no mundo ou ao mundo somos nós gostei de um amém que eu ouvi por aí amém pelo seu amém sabem irmãos Deus poderia mandar seus anjos virem aqui e testemunhar para esse mundo como é que se vive uma vida digna uma vida de um cristão uma vida de acordo com Deus e seu querer seus princípios mas Ele não os anjos até gostariam mas Ele disse não esse privilégio é deles e Ellen White diz que nós passaremos a eternidade os anjos querendo que nós contemos para eles como foi isso de um dia ter sido perdido e ter sido alcançado ter sido salvo como foi isso porque eles nunca tiveram essa experiência eles vão querer ouvir de você e de mim como foi levar outros a Cristo alguém que estava nas garras de Satanás e você foi instrumental para tirá-lo como foi isso os anjos estarão querendo que nós contemos para eles as maravilhas irmãos da conversão e da vida transformada mas a pergunta é estamos nós vivendo esse estilo de vida somos nós o sal da terra somos nós a luz do mundo queridos queridos que como Paulo nós possamos também dizer lá em Gálatas 2 20 Paulo diz e agora eu já estou crucificado com Cristo e não vivo não vivo mas eu mas Cristo vive em mim irmãos eu preciso dessa experiência a cada dia a igreja nos tempos de Acabe cometeu o grande erro de se misturar e como consequência houve uma apostasia nacional porém Deus suscitou um profeta chamado Elias e Elias se colocou diante daquele povo e conclamou o povo a uma tomada de decisão você lê isso lá em 1ª reis capítulo 18 a partir do versículo no versículo 21 especificamente Elias se põe diante daquele povo e ele faz uma pergunta ele diz para aquele povo até quando cocheareis entre dois pensamentos se o Senhor é Deus por favor siga-o agora se Baal é Deus faça um favor ao povo de Deus faça um favor à igreja de Deus siga Baal mas não fica aqui atrapalhando e qual foi o resultado irmãos se nós lermos o texto nós veremos que o povo se calou ninguém disse nada sabe por que? aquele povo era covarde aquele povo estava em cima do muro Jesus falou bem claro em Mateus 6 24 que ninguém pode servir a dois senhores se você não estiver servindo a Deus 100% você já está servindo ao diabo 100% tenha certeza disso por isso Paulo nos admoestou e como lemos em 2 Coríntios 6 no versículo 17 sair do meio deles irmãos eu quero fazer um convite eu quero fazer um convite a você que admite que lamentavelmente você não tem vivido a altura do que Deus espera de você você que quer dar graças a Deus Senhor obrigado porque o Senhor me trouxe aqui hoje eu nem estava planejando vir a essa igreja mas alguém me convidou na última hora e eu vim sabe por que? no calendário de Deus desde a eternidade esse encontro com você estava marcado você não sabia eu não sabia e eu quero fazer uma oração não apenas por você eu quero fazer uma oração por mim também porque eu tenho muito o que melhorar eu tenho muito o que consertar eu tenho muito o que ajustar e eu preciso de suas orações eu preciso do poder de Deus e por isso eu quero orar com você e por você e pedir a você que ore por mim também essa foi mais uma mensagem com o pastor Marcos Seifent não esquece de se inscrever aqui no canal deixar o teu gostei no vídeo comenta e também compartilha que Deus te abençoe e aí